Queria trocar aqui de assunto, falar que o Itaú elevou sua participação acionária na Energiza para mais 7%. Como que você avalia esse movimento? Você acha que essa transação pode surgir aí num bom momento para se investir também no setor? Olha, os meus setores são de commodities e utilities, né? Então, esse ano eu estou super feliz aqui, mas as utilities em si estão sofrendo. Então, acho que um pouco o que pesa sobre utilities é o que a gente chama de curva longa, então é a taxa de juros de longo prazo. Então, a gente olha, por exemplo, uma NTNB, aquele do Tesouro Direto de longo prazo, e a gente fica acompanhando aquilo que reflete, o investidor, na verdade, olha uma utility como se fosse um bond, ou um título de longo prazo de renda fixa. Então, esse título não estava indo muito bem, então isso acaba espelhando para todas as utilities. Então, as utilities têm sofrido muito. Eu gosto muito de Energiza. Energiza, para mim, quando você olha onde eles atuam, eles estão onde está crescendo mais no país, que é justamente o agro. Então, é Mato Grosso, Mato Grosso, Tocantins, toda aquela região ali, um pouco de Mato Piba. Então, onde está crescendo o PIB per capita é na Energiza. Então, assim, é um grande... Equatorial também, aquela região lá de Piauí, também tem crescido muito o PIB per capita. Mas a Energiza, acho que hoje, é o maior crescimento. Então, e quanto mais você aumenta a sua renda, mais você põe TV na sua casa, mais você é liquidificador, aquecedor, ar-condicionado. Então, o seu consumo por residência ou por capita aumenta muito. Então, tudo isso que encaptura é a distribuidora. Então, a gente vê, assim, que a Energiza é um player muito bom, operar super bem os ativos. Eu gosto muito, acho que das distribuidoras, hoje, é o que eu mais gosto. Então, assim, não estou recomendando compras assim, mas é um ativo muito interessante. Eu acho que o investidor... ...só para ter ideia. A gente olha, assim, a gente faz todo o fluxo e desconta, né? Para ter uma ideia de quanto que a taxa aqui seria equivalente. Se o investidor investir em Energiza hoje, ele pode esperar alguma coisa perto de 9%, 10% de retorno mais inflação. Falando aí, pegando carona nisso, né? A gente falando desse movimento do Itaú em Energiza. Recentemente, também teve a Itaúsa investindo na EGE e a saneamentos, né? Queria saber, na tua visão, quais são os fatores que você acha que tem atraído aí o interesse desses grandes investidores para o setor de utilities, né? O que eles estão enxergando aí num longo prazo? É, eu acho que o marco regulatório do saneamento, então, mudou o cenário no Brasil. Antes não dava para investir, agora dá. Antes era muito pequeno, você tinha que ir nas cidades, fazer, assim, concessões pequenas. Agora não, agora a gente tem um, todo um arcabouço legal, regulatório, que vai dar, garantir para o investidor, olha, as regras vão ser cumpridas, os contratos vão ser cumpridos. E, mais que isso, o marco do regulatório agora colocou uma chave nas empresas, principalmente estatais, que a grande maioria hoje das empresas de saneamento são estatais, falou assim, ó, você tem que ativir alguns níveis de qualidade financeiro, porque o que acontecia é que, por melhor que seja, por exemplo, a Sabesp ou qualquer outra empresa estatal, eles não tinham dinheiro para investir, então, por isso que não chega esgoto onde precisa chegar, porque não tem investimento. Eles não conseguiam capital, eles não tinham contratos bons com as prefeituras também, então, isso, você não consegue emitir dívida. Então, agora, com esse marco regulatório, com agora novos privados entrando, e para o privado, isso é fantástico, porque não existe muito lugar hoje que você consegue alocar tanto dinheiro com um retorno bom. Então, é assim, é bom para todo mundo, é um jogo que ganha e ganha, principalmente, a sociedade, porque, assim, um real que você investe no saneamento, você economiza quatro no SUS, então, é muito bom para a gente. Então, assim, eu acho que tem muito espaço aí, a gente pode estar falando aí de 700 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos.